Atenção, hoje nós recebemos a mesa e o que eles abençoeu o artigo e o ministro da igreja, então nesse ano, eu vou alcançar uma dúvida de tudo. Eu quero fazer uma hora e voltar a legenda de Zerê, o que eu vou dar os todos. Eu sou o meu amigo, eu sou o meu Deus Então eu vou me escutar, que é o meu discípulo pra mim E talvez, na época de um meio do caminho São pessoas que estão voltando para a sua loira Que a vida costurava as crianças, mudava a confiança em Jesus Porque Jesus iria libertar antes Do Império Romano Que é do portuoso César A vinda de Águiléia Que domina Romano e São Péu Judeia Relata o julgamento de Jesus Aquela confusão do mundo Que ele cura É ótimo ser o meu lugar De lá Que dá-nos uma forma de refaz Qual o que é o povo para o país Por isso É ótimo ser o meu Que vencem a vida Que vencem a vida A verão Que vencem a vida Que vencem a vida A mais Que vencem a vida Tanto para vocês, nas mãos do mundo, para que os lugares nos implicarem, e na voz de Deus, é só um sinal que se recebeu por vários dias. Então, a maioria dos que recebeu Jesus, não recebia porquê e havia liberdade de pessoas num jogo completado. E se eu queria esperar a parte de Jesus, só que não jogaram o planeta que nós ouvimos, Deus hoje seja o meu reino e o nosso grande, até nos anos. Então, nos aprendem. Nós émos isso.